Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças damos ao Senhor Jesus que nos concedeu mais esta oportunidade de estarmos em Tua Santíssima Presença. Eu sou grato ao Senhor em primeiro lugar por esta oportunidade de estar ministrando aqui nesta igreja esta noite. Agradeço também ao convite que nos foi feito pelo irmão Eric e também pela indicação do nosso irmão Júlio que nós conhecemos aqui esta cidade. Amém? Amém? Gostamos muito que Deus continue abençoando esta igreja a cada um que está presente. Amém? Louvado seja Deus. Antes de mais nada eu quero fazer um instante de oração e em seguida nós já iremos entrar na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ou melhor, já vamos pegar a nossa Bíblia e vamos já ler no texto do tema da mensagem de hoje. Amém? Se encontra no livro de Joel, capítulo 3 e versículo 14. Louvado seja Deus. Joel, capítulo 3, versículo 14. Fica depois de Ezequiel, Daniel e Oséias. Louvado seja Deus. Depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Aí vem Joel. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? Joel, capítulo 3, versículo 14. Muitos povos, ou em algumas traduções, está multidões, multidões, no vale da decisão, porque próximo está o dia do Senhor, no vale da decisão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peça para que Deus, através do teu Espírito Santo, venha falar com você nesta noite e que nós possamos sair daqui instruídos através da palavra do Senhor e aprendendo um pouquinho mais nesta noite, que eu também quero aprender mais do Senhor a cada dia. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui, Senhor, meu Deus, está a tua santíssima palavra, meu Deus amado, que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite. Porque eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco, porque nós não estamos aqui para fazer, meu Deus, a nossa vontade, mas a tua vontade, Pai. Limpa os nossos corações, purifica os meus lábios, os meus pensamentos, todas as minhas iniquidades, Pai. E me usa, Senhor, meu Deus, através do teu Espírito Santo nesta noite, para ministrar, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou, Pai, para eu trazer para a tua santa igreja nesta noite. Pai, para a glória do teu nome, Senhor, nós estamos aqui porque tu és glorioso, porque tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Deus, pode se assentar e exaltar e glorificar ao Senhor nesta noite, louvado seja Deus, graças a Deus. Glória a Deus, aqui, glória a Deus, aqui está a palavra do Senhor, que foi o tema proposto pelo próprio Deus, para nós ministrarmos nesta noite, louvado seja Deus. E para nós compreendermos o texto que nós lemos nesta noite, nós precisamos voltar aqui no início do livro, que foi escrito por um dos profetas menores, que é o profeta Joel. Joel, Joel, significa, Jeová é Deus, e Joel, a única indicação que nós temos, é que ele é filho de Petuel, e Petuel significa visão de Deus, louvado seja Deus. E já no primeiro capítulo de Joel, nós podemos ver que ele relata, sobre o que estava acontecendo, há 800 anos antes de Cristo, que foi revelado esta palavra ao profeta Joel. E ele estava relatando a escassez, aquele momento de dificuldade que o povo Israel estava passando. E eles estavam passando isso, justamente, pelo fato de terem se distanciado de Deus, pelo fato de terem se distanciado, através dos pecados que eles cometiam. E nós podemos ver que ele relata também, a partir do capítulo, a partir do versículo 2, do primeiro capítulo. Ele está fazendo uma pergunta, porque nos dias dos pais deles, daqueles anciãos que estavam escutando, ouvindo, não tinha acontecido isso. Porque ele estava em um momento de angústia, em um momento de aflição, e aí ele segue, a partir do versículo 3, Sobre isto contareis a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Aí o versículo 4, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o pulgão comeu o que ficou da locusta. Então nós podemos ver, na palavra do Senhor, que eles estavam em um momento terrível, em um momento de calamidade, Por tudo aquilo que eles haviam plantado, louvado seja Deus. E o profeta Joel, ele foi levantado pelo próprio Deus, para trazer essa alerta para o povo, para que o povo viesse ao arrependimento. Para que o povo tivesse um despertamento. Então a partir do versículo 5, nós podemos ver, Despertai bêbados e chorai, gemei todos vós que bebeis vinho, por causa do mosto, porque lhes é tirado da vossa boca. E louvado seja Deus, nós podemos ver na palavra do Senhor, que ele trouxe esse alerta, Para que o povo viesse ao arrependimento, louvado seja Deus. Para que o povo, eles clamassem e buscassem ao Senhor. Santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. E o profeta Joel, ele estava trazendo ao povo, o distanciamento que eles tiveram, da presença de Deus, Através dos pecados que eles cometiam. Porque a palavra do Senhor, ela não estava mais no coração do povo. O povo, eles até iam na igreja, mas eles não estavam com o coração aberto ali, para ouvirem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz, que o povo oferecia sacrifício, mas o Senhor não estava recebendo o sacrifício. O povo oferecia ali os holocaustos, eles matavam o cordeiro, mas isso não chegava diante de Deus. Isto também é um alerta para nós, porque, a partir do momento que nós adentramos a presença do Senhor, Nós precisamos estar com o nosso coração totalmente voltado ao nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz, foi dita pelo profeta Joel, Que o Senhor, ele não queria mais sacrifícios. Que o Senhor, ele queria, ele não queria que rasgasse as vestes, a palavra do Senhor nos diz. Mas ele queria que rasgasse os corações. Ou seja, ele queria, ele quer que nós, que cada um de nós que estamos aqui, Nós não viemos aqui, somente mais um culto, somente mais um dia. Não, ele quer que nós venhamos com o nosso coração rasgado diante da presença de Deus. Ele quer que nós venhamos com o nosso coração aberto. E nós venhamos dar o nosso melhor para ele. Porque mais do que qualquer pessoa, Deus, ele conhece o nosso profundo. Deus, ele conhece o que está dentro do nosso coração, e não somente a aparência. Talvez a gente olhe o irmão ali, a gente pense, nossa, aquele ali está adorando. Aquele ali está firme. Mas não, talvez a sua aparência. Então, que nós não venhamos viver de aparência, mas que nós venhamos viver com o nosso coração voltado para Deus. Porque ele conhece tudo aquilo que nós venhamos dar para ele. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor também, ela nos relata, através da profecia feita pelo profeta Joel, ela tem dois sentidos. Tem o sentido que foi dito para o povo na época, que foi há 800 anos, e tem o sentido futuro, que é após o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. E nós podemos ver que, a partir do versículo, a partir do capítulo 2, a palavra do Senhor está escrito, Tocai a trombeta em Sião, e em alta voz clamai no meu santo monte. Todos os moradores da terra tremam, porque vem o dia do Senhor, ele está próximo. Louvado seja Deus. Aí, versículo 2, A descrição dos exércitos de Deus no Armagedom. Um dia de trevas e de tristeza, um dia de nuvens e de trevas espessas, como se estende a alvorada sobre os montes, assim virá um povo grande e poderoso, que semelhante a ele não houve jamais, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui, louvado seja Deus, está falando já do tempo futuro. Louvado seja Deus. Está falando do tempo futuro, que é aonde nós lemos. Louvado seja Deus. Que é o capítulo 3, e o versículo 14. Muitos povos, multidões, no vale da decisão, Porque próximo está o dia do Senhor, no vale da decisão. O vale da decisão, ou vale de Jeosafá, é aonde será travada a batalha do Armagedom, que é onde nós acabamos de ler, que vai ser um dia terrível, de trevas, de tristeza, onde o sol, ele não dará o seu brilho, onde a lua não dará a sua luz. E nós podemos ver que, o capítulo que nós lemos, que é o vale da decisão, multidões, multidões, no vale da decisão. Essas multidões, que nós podemos ler aqui, são, a partir do momento que, nós igreja, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E nós seremos arrebatados, aqueles que morrerem com Cristo, eles ressuscitarão primeiro, conforme foi dito pelo apóstolo Paulo, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados simultaneamente, após os que morreram. E nós vamos para as bodas do Cordeiro, louvado seja Deus. Só que, durante esse tempo, vai haver aqui na terra, a grande tribulação, que é onde o anticristo, ele vai dominar toda a terra. E durante três anos e meio, todos estarão sofrendo. E esse anticristo, que é contra, já diz o nome, é contra Jesus, contra o Cristo, ele estará dominando, todas as nações da terra. E essas nações, elas vão se ajuntar, para pelejarem, contra a nação escolhida por Deus, que é Israel. Então, nesse tempo, Israel, vai estar chorando novamente, como aconteceu, naquela introdução, que nós lemos, como aconteceu, há 800 anos atrás. Só que aqui, eles vão também, clamar ao Senhor, eles vão se humilhar, e Deus, o próprio Senhor Jesus, juntamente conosco, com a igreja, que estaremos com Cristo, isso é a segunda vinda, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, virá aqui na terra, novamente, para lutar contra Satanás, e para lutar contra o anticristo, que foi o homem levantado, pelo próprio Satanás. E aí, é onde nós podemos ver, que multidões, multidões, no vale da decisão. Porque vai ter, todos os povos ali, pelejando contra, somente uma nação, que é a nação escolhida por Deus. Mas, Jesus Cristo, Ele virá, conosco, com a igreja, que seou com Ele, que esteve, em momento de gozo, de alegria, e estará para todos sempre. Jesus, Ele retornará, aqui na segunda vinda, e Ele lutará, contra o diabo, nessa batalha, nesse vale, de Jeusafá, que é, louvado seja Deus, o vale da decisão. Essa decisão, essa decisão, não significa, que, os povos, das nações, eles vão ter, essa oportunidade, de decidir. Não. O momento de decidir, é hoje. Então, se tem alguém, que está distante do Senhor, que, não está, seguindo a Jesus, o momento de decisão, nosso, é hoje. E nós vejamos, nós podemos ver isso, no Evangelho, na carta, feita, escrita, pelo apóstolo João, no versículo, no capítulo 4, no versículo, 20, louvado seja Deus. Vamos ler, a partir do versículo 19. Aqui, foi o próprio Jesus, que revelou, a João, na ilha de Pátimos, e aqui está escrito, Apocalipse, capítulo 4, ou melhor, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo, e castigo, a todos, quantos amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Versículo 20. Eis, que estou, a porta, e bato. Se alguém, ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo. Louvado seja Deus. Versículo 20, que acabamos de ler. Eis, que estou, a porta, e bato. Isso significa, que a igreja, de Laodiceia, ela achava, que estava, servindo a Deus. Ela achava, que Jesus, estava, dentro da igreja. Mas Jesus, ele estava, do lado de fora. Porque, se ele estivesse, do lado de dentro, da igreja, ele não teria, ele não precisaria, bater a porta. Então, ele estava, do lado de fora. Louvado seja Deus. Se alguém, ouvir a minha voz, isso significa, que muitas vezes, nós estamos, em tanto barulho, em tanta, descontração, que nós não, ouvimos, Jesus falar. Se alguém, ouvir a minha voz, Jesus está, batendo a porta. Jesus, ele está, chamando, se alguém, ouvir a minha voz. E Jesus, está falando, com cada um, de nós, nesta noite. Basta, nós, ouvirmos, a sua voz. Basta, nós, abrirmos, a porta. Mas, qual porta é essa? Essa é a porta, do nosso coração, para que ele, venha, entre, e faz morada. E, essa, é a decisão, que nós temos, hoje, hoje, é esse momento, de nós termos, a decisão, de recebermos, a Jesus, em nossas vidas. Porque, naquele dia, que nós lemos aqui, vai ser o dia, da batalha final, de Jesus Cristo, contra Satanás, contra o anticristo. E, essa decisão aqui, não é para aquelas, multidões, que vieram lutar, contra Cristo. Cristo. Essa multidão aqui, são multidões, que já vão ser julgadas, que já vai ser, que já vai receber, ali, a sua punição, que é no lago de fogo, que é para todos sempre, que é a segunda morte, que nós podemos ler, também, no livro de Apocalipse. Porque, essa morte, que nós vemos aqui, é uma morte física, é uma morte, não é como a segunda morte, que a segunda morte, vai ser, a morte que é eterna, que é para todos sempre. Pois, muitos pensam, que morreu aqui, acabou tudo. Não, morreu aqui, praticamente, é o que começa. Que é, a vida eterna, que é, a porta, que nós temos hoje, para nós abrir, o nosso coração, e deixar ele entrar, se nós ouvirmos, a sua voz, ou, nós vamos, perecer, e teremos, e, quem não receber Jesus, terá, a sua perdição, para todos sempre. E aqui, o dia da grande decisão, ou o vale da decisão, é a decisão, do próprio Cristo. Porque Cristo, ele virá, com a decisão, de exterminar, todos os teus inimigos. E ali, será travada, a batalha, a grande batalha final, onde nós lemos que, o sol, ele não vai ter mais, a sua luz, e vai ser, um dia terrível, e a palavra do Senhor, nos diz aqui, no livro, do profeta Joel, nos diz também, no livro, do profeta, Ezequiel, e também, nos diz, no livro, de Apocalipse, que será, um dia terrível, um dia, de grande choro, e nós podemos, ler também, na palavra do Senhor, que, no versículo 13, do capítulo 3, que nós lemos, de Joel, lançai a foice, porque a seara, já está madura, vinde, descei, porque o lagar, está cheio, e os vasos, dos lagares, transbordam, porque grande, é a maldade deles, esse lançai a foice, não significa, é que a seara, está madura, que nós vamos, colher frutos, não, lançai a foice, é o próprio Jesus, exterminando, todos os seus inimigos, e aqui, nós podemos ver, e os vasos, dos lagares, transbordam, esse transbordam, vai ser, multidões, que não, ouviram, a palavra do Senhor, que não, seguiram a Jesus, e estão ali, do lado do anticristo, do lado de Satanás, e eles vão ser, julgados, por Jesus, e nós, que é a noiva, que estaremos, com Cristo, e, esses, lagares, que nós vemos aqui, são o sangue, daqueles, que estão, contra Jesus, eles vão ser, para sempre, aniquilados, e todos eles, lançados, no fogo eterno, lançado, no abismo, juntamente, com Satanás, porque, eles serão, julgados, e serão, lançados, no lago, de fogo, e enxofre, que foi feito, para Satanás, e para todos, aqueles, que não seguirem, a Jesus, que não ouvirem, a tua palavra, mas, hoje, louvado, seja Deus, assim, como foi dito, há 800 anos, pelo profeta, Joel, hoje, nós temos, a oportunidade, de, rasgar, os nossos, corações, e voltarmos, para Deus, para, que, nesse, grande, dia, nós, estejamos, do lado, do bem, do lado, de Jesus, juntamente, com Cristo, onde, Cristo, a própria, Bíblia, nos diz, que ele virá, sentado, num, cavalo, e, na sua, coxa, está escrito, rei dos reis, e senhor, dos senhores, e, nós, também, estaremos, com Cristo, nós, que, entregarmos, a nossa vida, para o Senhor, louvado seja Deus, assim, como, também, está escrito, em, segunda, crônicas, capítulo, 7, versículo, 14, que, foi, escrito, aproximadamente, mil e quatro, anos, atrás, é, louvado seja Deus, e, se, o meu povo, que, se chama, pelo meu nome, humilhar, e, orar, e, buscar a minha face, e, se, converter, dos seus, maus, caminhos, então, eu, ouvirei dos céus, louvado seja Deus, e, perdoarei os seus, pecados, e, sararei a sua terra, essa palavra, foi escrita, há mil e quatro, anos, atrás, aproximadamente, antes de Cristo, e, esta palavra, que, foi escrita, aproximadamente, 3.020, anos, atrás, ela, está, atualizada, contemporânea, como, em nossos dias, porque, o Senhor Jesus, Ele, nos dá, esta oportunidade, que, se nós, se arrependermos, se nós, rasgarmos, os nossos corações, Ele, perdoará, os nossos pecados, e, sarará, a nossa terra, agarrar, então, hoje, está, diante de nós, a grande decisão, de nós, seguirmos, a Cristo, ou, de nós, seguirmos, Satanás, que, ele, virá, naquele grande dia, para lutar, contra Cristo, e, será derrotado, para sempre, então, esta, é a oportunidade, que, nós, temos, entregar, a nossa vida, para Jesus, agarrar, firme, com o Senhor, não importa, o que nós, viermos, porque, nós, estamos, diante de, grandes aflições, grandes afrontas, mas, o Senhor, é maior, Deus, e o Espírito Santo, que está em nós, que está, na terra, por enquanto, a igreja, não foi arrebatada, o Espírito Santo, está sobre nós, hoje, nós, temos a oportunidade, de seguirmos, a Cristo, e, nós, devemos, agarrar, esta oportunidade, até o grande dia, em que o Senhor, nos chamar, ou seja, através, da nossa morte física, material, ou seja, através do arrebatamento, da igreja, que nós, venhamos, estar preparados, porque, tudo o que foi escrito, na palavra do Senhor, através do profeta Ezequiel, através do profeta Daniel, através do profeta Joel, através de todos os profetas, tudo, tudo irá se cumprir, e, tudo o que está escrito aqui, tudo o que está escrito, em Apocalipse, que a revelação, feita, dita, pelo próprio Senhor Jesus, isso irá acontecer, de fato, e, que nós venhamos estar, e, meditar, na palavra do Senhor, para que nós, não sejamos confundidos, porque, é, a palavra do Senhor, nos diz, que, muitos, levantariam, em seu nome, e, confundiria muitos, e, se possível, até os escolhidos, então, que nós venhamos, estar atentos, que nós venhamos, meditar, na palavra do Senhor, ler, a palavra do Senhor, todos os dias, um capítulo, dois, três capítulos, todos os dias, para que nós venhamos, ter a nossa visão ampla, nossa visão aberta, para a palavra do Senhor, para que nós, não sejamos enganados, e confundidos, porque, muitas vezes, o inimigo, ele vem também, para confundir, até mesmo, nós que estamos, na igreja, seguindo tudo certinho, todos os mandamentos, todos os regulamentos, tudo aquilo, que nós já aprendemos, mas, muitas vezes, o inimigo, vem, com, pensamentos, com heresias, para confundir-nos, então, se nós estivermos, firmados, na palavra do Senhor, jamais, nós seremos confundidos, então, medite na palavra do Senhor, e tenha, a cada dia, mais conhecimento, porque, isso, não é, só por agora, mas, é para todos sempre, louvado seja Deus, e isso foi, o que o Espírito Santo de Deus, colocou no meu coração, nesta noite, para trazer para a igreja, e que o Espírito Santo de Deus, possa continuar, falando, aos vossos corações, amém, louvado seja Deus, palmas, e exalte ao Senhor, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, e exalte ao Senhor, e exalte ao Senhor, e exalte ao Senhor, e exalte ao Senhor, lembre-se, e exalte ao Senhor, e exalte ao Senhor, e exalte ao Senhor,